Bandidos furtaram seis bicicletas em uma escola estadual, essa noite no Jardim Brasilândia, zona leste de Franca. As bikes são de alunos que estavam em aula, tá? E aí as câmeras flagraram a ação. Veja agora no Balanço Geral. É noite quando os bandidos invadem o estacionamento das bicicletas. Os criminosos furtaram pelo menos seis bikes. Para fugir, a dupla passa todas por cima de um alambrado, para o terceiro suspeito que está do lado de fora. O furto aconteceu nessa escola estadual, que fica na zona leste de Franca, no Jardim Brasilândia. O estacionamento das bicicletas fica entre o muro da escola e também a parede dos fundos de uma unidade básica de saúde. E como a grade da UBS é bem baixa, os bandidos aproveitaram a noite para cometer o furto. E foi um vizinho que mora em frente, que também é aluno da escola, percebeu a movimentação estranha. Bateu uma foto da situação e mandou no grupo de mensagens dos colegas. Foi aí que os alunos perceberam que o furto havia acontecido. Uma das bikes é do Gustavo, estudante de 18 anos, que está no ensino médio. Provavelmente a gente estava no recreio, no intervalo já da escola. E aproveitaram esse momento para pegarem lá, porque ninguém fica de olho nas câmeras nesse momento. Porque todo mundo vai para a merenda e vai para o pátio ali para ficar tomando conta, sabe? Algumas bicicletas, os alunos não usam apenas para ir à escola. Muitos também precisam para trabalhar durante o dia. É tenso, né? Porque a gente usa ela para ir trabalhar, para ir para a escola, para fazer tudo que tem que fazer. Como eu trabalho muito saindo, indo para os lugares, então preciso dela porque ainda acabei de fazer 18, né? Ainda não tive a oportunidade de comprar uma moto ou um carro. As imagens das câmeras de segurança que flagraram o furto já foram passadas para a polícia. Os alunos fizeram publicações nas redes sociais com a esperança de recuperar as bicicletas. A direção da escola preferiu não gravar entrevista. Os estudantes esperam por mais segurança, principalmente o reparo do alambrado da unidade de saúde vizinha, que além de baixo, também está cheio de buracos. Ele tem um buraco lá bem no cantinho do muro, que até uma pessoa de porte grande consegue passar. E não tem nenhuma cerca, nem câmera ali já dá o BS mesmo, só tem na escola. O bicicletário era dentro da escola, no corredor, bem lá no fundo do lado esquerdo, eu usava lá. E aí mudaram para o lado de fora, mas quando mudaram não tinha muito o que fazer, a gente era obrigado a pôr do lado de fora. E aí só colocaram a câmera, mas nenhuma cerca elétrica. Eu espero recuperar a bike, né, porque ela foi um trabalho suado meu, então eu trabalhei muito para comprar ela. E é bem difícil, porque do nada, uma hora ou outra, você está na escola, você é roubado dentro da escola, né. Então, segurança está bem difícil. Olha, eu ficava num lugar mais escondido. Aí alguém teve a ideia, né, sei lá por quê, de colocar na frente do portão. Aí quem passa, pelo que eu entendi, ali na frente da escola, já consegue ver aquela quantidade de bicicletas. E como a gente imagina que o portão nos dá uma pseudo-segurança, né, uma sensação de segurança, mas que na verdade não tem, né, aí você deixa até a sua bicicleta ali, vai estudar, como esse estudante passou, deixou a bike ali. E muitas vezes você não coloca nenhuma trava, nenhuma corrente, nenhum cadeado, porque você imagina que o portão vai ser o suficiente para evitar o crime, né, mas não é. E aí eles entram por aquele buraco na grade, na UBS, como o Guilherme Gonçalves mostrou bem, e ó, vão passando por cima do muro e eles vão pegando a quantidade de bicicletas que eles conseguem pegar nesse tempo antes de serem percebidos, flagrados aí pelas câmeras, por alguém, né, falar, olha, já está bom. Pegaram meia dúzia, seis bicicletas, né, e até agora nenhuma bicicleta foi recuperada. Isso aconteceu na zona leste de Franca, e olha, por meio de nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamenta que as bicicletas dos alunos tenham sido furtadas dentro da unidade. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a gestão escolar seguiu os procedimentos de segurança, chamou a polícia militar e os pais dos alunos prejudicados. Ainda segundo a nota, foi registrado um boletim de ocorrência e as imagens fornecidas para ajudar nas investigações. A diretoria de ensino de Franca e a direção da escola estão, segundo a nota, à disposição dos responsáveis para esclarecimentos sobre o alambrado da UBS, a Prefeitura de Franca ainda não respondeu o nosso questionamento, tá? Tem que arrumar aquele alambrado porque facilitou, claro, né, a ação dos bandidos, e eles foram pegando a bicicleta ali, né, uma atrás da outra, levaram meia dúzia, e a informação que eu tenho até agora, meio de sete, é que nenhuma bicicleta foi encontrada, tá? Qualquer denúncia, 190-181 ou 197, qualquer informação é muito bem-vinda, pode falar direto com a polícia. Escola de Franca, Zona Leste, e você vendo o ataque na região do Brasilândia, aqui nas últimas horas, na noite de ontem.